Ei, que isso amor, eu sei que você tá mexendo, tá mexendo com meu coração, eu sei, vem, se eu quero assim, vende meu coração. Sempre no meu coração, eu keep in my heart, I won't let you down. Sempre no meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração. Sempre no meu coração, eu keep in my heart, I won't let you down. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é meu dança, eu. FG Joy Dance. Uh, você sabe o que? Isso vai ser o mundo que eu quero dar e dar e dar. Então, feel my flow. Let's go. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your birds just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so peed. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your birds just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so peed. You're so peed, 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 you're so peed. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?